Não quero mais seu amor, por favor, desapareça Você anda falando pros seus amigos de farra Que me trata como uma deusa Mas na verdade, enquanto eu te amava Você me ignorava Depois me traia com outras mulheres Na madrugada, não Não quero mais seu amor E tampouco viver de aparência Quero alguém que me faça sentir o amor verdadeiro Chega de hipocrisia Arruma suas coisas Agora sai da minha vida Sei que hei de encontrar um outro alguém Que me faça feliz todo dia O amor mais gostoso A loucura é demais O amor bem gostoso Que me vira animal Que me bota no tolo e me joga Na cama Eu vou querer sempre mais Esse amor divinal O amor mais gostoso A loucura é demais O amor bem gostoso Que me vira animal Que me bota no tolo e me joga Na cama Eu vou querer sempre mais Não, não, não quero mais seu amor Nem tampouco viver de aparência Quero alguém que me faça sentir o amor verdadeiro Chega de hipocrisia Chega de hipocrisia Arruma suas coisas Agora sai da minha vida Sei que hei de encontrar um outro alguém Que me faça feliz todo dia É, é O amor mais gostoso A loucura é demais O amor bem gostoso Que me vira animal Que me bota no tolo e me joga Na cama Eu vou querer sempre mais Um amor mais gostoso A loucura é demais Um amor bem gostoso Que me vira animal Que me bota no tolo e me joga Na cama eu vou querer sempre mais Esse amor, esse amor divinal Esse amor, esse amor divinal O amor mais gostoso é loucura demais O amor bem gostoso que me vira animal Que me bota no tolo e me joga Na cama eu vou querer sempre mais Jesus A praia A procura é demais Não a cama eu vou querer sempre mais